Então, como é que eu gostei, mais assim, eu tô amamentando esse garotinho lindo aqui. Essa foto aqui foi como eu, mas o Sandro, não nos conhecemos. Já era operada, tive que fazer uma cirurgia, reverter, porque ele não tinha filho, e eu até falava pra ele, eu brincava, não, se ela tem CT, se ela é de Goiás, não tem um filho, né, era por lá perdido, assim, porque eu já tinha 8 anos que eu já era operada. Aí fiz, aí não, não tem, ele queria ter, então vamos, né, nessa, fomos pro médico, psicólogo, explicaram, porque a cirurgia é muito complicada, porque muitas pessoas fazem e não dá certo, né, e vem aqui processar o médico, porque gasta muito, é caro, não é fácil. Um ano depois veio a Maria Clara, essa moça linda ali que não quer aparecer, né, que é essa aqui que tá aqui no quadro, ó, né, essa aqui é a Maria Clara, linda que tá mamãe. Aí fiz, aí tive problema, tive muito mioma no útero, tinha que ter, aí o meu, o meu médico falou que eu tinha que tirar o útero, porque não tinha como mais, assim, né, por causa da minha idade também já tava um pouquinho avançado, mas tava lá em Uruaçu, ele entrou de férias, e eu senti muita dor, aquele enjoo, enjoo, aí nós chegamos, fui no médico, fui na, eu falava, vamos lá no médico marcar, né, a cirurgia pra tirar o útero, e fui, e cheguei lá, um miominho aqui, aí eu pedi, a médica falou, parabéns mãe, sou miominho daqui nove meses, nove não, já tava de quatro meses já, dele, e eu achando que era mioma. Aí veio esse garotão lindo pra mamãe, né, que é a do Lourenço. Aí tive um casal, aí tive, tirei o útero, também já aproveitei, já tirei o útero, é isso aí, minha vida.